O Jolio na Safe chegou pra te contar tudo que tá rolando no cenário competitivo de PUBG. Em um giro mundial, a gente vai dar aquela pincelada no que rolou na ESL PUBG Masters, fase 2 aqui na América Latina, na América do Norte, na grande final europeia que tá rolando também, além de saber o que tá acontecendo no leste e no sudeste asiático. Mas, antes da gente ir pro programa de hoje, você já sabe, né? Aquele fã de PUBG já vai deixar aquele like maroto, verifica se o sininho tá ativado e você que não é inscrito, não se esqueça, se inscreve aí no canal pra você não perder nada das competições de PUBG. E se liga só, na nossa região foi a primeira vez em que nós tivemos a regra Most Chicken junto com o formato de grupos, né? Grupos A, B e C. Ao todo foram 24 equipes que estavam disputando 8 vagas pras grandes finais. E aí, meu amigo, essa mistura deixou tudo uma loucura. 5 destas vagas foram conquistadas com 2 vitórias. Trogloditas, a Crash, 303 e Esports, Young Kings e a No Chance conseguiram uma dobradinha de resultados positivos e carimbaram o passaporte para as finais. Agora, nas 3 últimas vagas, eu vou te falar que o bicho pegou, viu? Foram 8 equipes que conseguiram ao menos 1 franguinho, deixando a classificação ser decidida pelo critério de desempate, o número de abates. As outras 3 equipes que conseguiram ficar entre as 8 classificadas foram a 22 de Esports, com 69 abates, a Versus, com 65 e a Fiumba, com 57. O destaque individual ficou com ele, o cara da vez, que o demo da Trogloditas. O jogador brasileiro fez 27 abates e causou 3.824 de dano em 12 partidas, repetindo a performance grandiosa que já havia demonstrado na PCS 4 Américas. Dessa forma, as 8 equipes do Latam classificadas para a grande final foram essas. Agora eu vou te contar, viu? No hemisfério de cima, não é preciso ser nenhum Sherlock Holmes para saber quem foi que se deu bem na ESL Pub de Masters Fase 2. A Sonics foi a única equipe a conseguir 4 vitórias e aumentou mais ainda o seu favoritismo em cima dos adversários para essa grande final que está chegando aí. Mas o sol é para todos. Também tivemos destaque para a TSM FTX, que terminou em segundo lugar na fase de grupos, com 3 vitórias, e chegou a dar a impressão de que poderia dificultar a vida da Sonics. Mesmo com uma vitória a menos, a TSM fez 115 abates contra 96 da Sonics. Essa performance da TSM FTX ajudou a colocar o jogador Hello como destaque da fase de grupos, hein? Foram 35 abates e 6.258 de dano em 12 jogos. Distribuiu mais bala que aniversário de criança. Além das duas equipes, Dignitas, Gascans, Space Station Gaming, Wolf, Team Veritas e a Dodge completaram as vagas restantes, deixando a tabela de classificação assim. Indo para o velho continente, na Europa sim, já está rolando a grande final da ESL Pub de Masters Summer. Esta etapa é disputada em dois finais de semana e a primeira parte colocou uma equipe nova no topo da tabela. Foi a Question Mark. Ela terminou empatada em número de vitórias com as veteranas Navi e Faze, todas com dois franguinhos neste final de semana. Deixando o critério de desempate definir o primeiro lugar, tivemos mais um empate. Desta vez, somente entre a Question e a Navi, com 61 abates cada. Com isso, o desempate ficou por conta do desempenho na última queda, que foi vencida pela Question Mark, deixando a equipe como primeira colocada na primeira semana. Mas se liga só, não vai ser moleza manter esse topo aí não, viu? Já que a gente ainda tem uma semana de competição e ainda temos equipes como Virtus Pro, Liquid, Redline, Digital, Athletics e Ensi, que ainda estão na disputa pelo título. A classificação da primeira semana da grande final na Europa ficou assim. Agora, assim como na América do Norte, o Leste Aviado começou como? Começou com os velhos conhecidos do público fazendo o que fazem de melhor. A J&G começou full power com o pé no acelerador e venceu essa primeira semana da PUBG Weekly Series 2, com impressionantes três vitórias. Agora eu vou te falar, viu? A MediClan veio disposta a tentar pegar esse primeiro lugar aí, viu? Com três vitórias também. Só que eles fizeram apenas 36 abates contra 72 da J&G. É um Grand Canyon de diferença. Ó, e se liga, assim como a J&G brilhou mais uma vez, a já conhecida dupla Fenix da equipe também foi destaque. O Pio e a Inonics, que é daí onde vem o Fenix, né? Fenix foram responsáveis por mais da metade dos abates da equipe coreana, com 24 do Pio e 23 do Inonics. No Leste Asiático serão cinco semanas de fase classificatória para selecionarem as 16 melhores equipes que irão disputar a grande final. A J&G, por ter conseguido vencer essa semana, já está garantida na final. Com isso, a classificação final da primeira semana ficou assim. E finalizando o Dons de hoje, a gente vai para o Sudeste Asiático. E quem arrebentou por lá essa semana na Thailand Series foi a Day Trade Gaming, que ficou em primeiro lugar. Com sete vitórias em 24 jogos, eles não deram chances aos adversários. E venceram a primeira semana. Na PUBG Thailand Series, são três semanas de competição. E no final, quem tiver arrecadado a maior quantidade de premiação será a equipe vencedora. Classificação final da primeira semana ficou assim. Esse foi o De Olho na Safe de hoje, com tudo que rolou na ESL Pub de Masters fase 2 e também em outras competições aí pelo mundo. Agora eu quero saber de você o seguinte, na ESL Pub de Masters aqui das Américas. Vai dar Sonics ou teremos uma nova equipe vencedora? Deixa aí nos comentários, eu quero saber de você. Você é um fã da Sonics, vai dar Sonics ou teremos uma nova equipe campeã aqui nas Américas? Lembrando que se você não quiser perder nada, segue a gente nas nossas redes sociais para ficar bem informado do competitivo. e até a próxima.